É, começou assim o dia Parece que o guarda tá dificultando pra todo mundo, hein Olha lá, a milhão E eu aqui pertinho do buraco Não sei o que que eu inventei de olhar Bom, vamos lá O dia começando em La Rioja E a Nair virou manobrista aqui Porque tá apertado, ixi, não vai sair aqui também Arruma É, começou assim o dia Bom, vamos lá O dia começando em La Rioja E essa cidade Pelo menos aqui na nossa experiência É um ame ou odeie Muito, muito, muito calor Um absurdo 34 graus à noite É, aquele calor que não tem pra onde correr É um desespero mesmo A nossa chegada equipada foi Terrível Agora tá de boa, mas As ruas tem um trânsito Bem chatinho Porém Como a gente parou um dia aqui na cidade Pra resolver muita coisa A infraestrutura dela é ótima Esse centrinho aqui Mas tem muito comércio Muito comércio Então eventualmente O que tá faltando A gente consegue resolver por aqui E depois que cai a noite O calor continua Infelizmente Mas as praças iluminadas Principalmente ali na Igreja Matriz São lindas Lindas, lindas, lindas Podia só baixar um pouquinho O ar-condicionado ali Que ficaria um lugar perfeito Pra passar uma noite Tomar cervejinha Comer um empanado Mas enfim Prós e contras Tem em todo lugar E lá Rioja Ela tem os prós e contras Muito marcantes E vamos que vamos Que o destino hoje É cafaiate Nada mais Nada menos Que cafaiate Parece que o guarda Tá dificultando Pra todo mundo Vamos ver o que vem Bom dia De La Rioja E vamos a cafaiate Graças Vamos que vamos E eu vi o argentino Mostrando uns documentos Parecia uns tickets Assim Vários pro guarda Aí eu falei Caramba Que que é isso Eu não tenho esse negócio não Ah não precisou não Vamos que vamos E vamos lá A gente fez nosso primeiro abastecimento Aqui em Catamarca E agora a gente vai subir Uma montanha aqui Que tem um mirante bem legal A indicação foi do Cadão Cadu Gomes Que cara Não existe ninguém igual ao Cadão Ele tá sendo Extremamente prestativo Ajudando a gente a montar Esse roteiro aqui Então temos Hoje Duas atrações Essa daqui E Itafidel Valle Que é outra passagem Muito legal de montanha Tem a Abra do Infernijo Que é lá no caminho Então vamos que vamos Fazer um pouquinho de turismo Que a gente merece também Não é só comer estrada não Pra se deslocar Tem que se divertir E vamos lá meu povo Vou até ligar aqui Pra vocês verem a emoção Da Anai também Subindo ó A cuesta de Porto Ezuelo Que fica Bem do ladinho de Catamarca Dá bom dia pra Anai lá Vamos que vamos Tem uma estradinha Repleta de curvinha E a notícia boa É que ontem A gente conseguiu resolver A história do drone Que simplesmente parou De funcionar com o iPhone Não quer mais saber de iPhone A gente fez todos os testes E o que a gente Identificou Foi de testar tudo Vários celulares Vários cabos E tudo mais Que o problema Tá no controle O controle Começou a dar incompatibilidade Com o celular da Apple E não teve mais conversa E aí Eu saí atrás De comprar um celular Android Mas os celulares Que atendiam A recomendação do drone Custavam mais Que o drone Isso lá em Santiago Aqui na Argentina Pior ainda né Que tecnologia é mais barata No Chile Do que na Argentina E eu saí em busca De comprar celular usado Só que Difícil de achar É Se não achou em Santiago Em cidade menor Fica mais difícil Eu realmente achei que Em La Rioja Por conta do De tanto comércio Eu conseguiria E tá bonito isso pessoal Se o assunto não interessa Tá polvido E continua olhando aí Enfim No final das contas Cheguei numa loja Falei ó Eu compro Se o aplicativo rodar Aí o cara falou Ah mas aí Não sei Tá bom Vai Pegamos o celular novo Abrimos Ligamos Iniciamos Instalando no aplicativo O aplicativo não rodou Falei ó Então não vou levar Ah não Tudo bem Aí eu falei Vamos testar No final no seu Ele Não No meu Por que no meu É porque Pra testar Pra saber Ver esse modelo Que você tem Aí ele Não Não Sim Sim De repente A gente instalou No dele Funcionou Aí eu falei Assim Me vende o seu Como assim Me vende o seu Aí eu lembrei Que o meu celular Antigo Um iPhone Mais antigo Eu não consegui vender Antes de sair de São Paulo Falei ó Vou levar lá Fica como um backup Aí eu peguei O iPhone antigo Falei assim ó Vamos fazer o seguinte Você não vende celular usado Então vamos fazer negócio Com esse daqui No final a câmera Tinha zoado Acho que de andar na moto Sei lá Falei Ai caramba O cara não vai querer Ele falou Não não Que eu reparo Câmera aqui Para mim é bom negócio Trocamos Funcionou Não testei ainda Não subiu o drone Mas já ligou Tudo Conectou E quem sabe Agora Aqui em cima E cara Isso tá bonito Tomara que O vento Não esteja muito forte E a gente faz Uma tomada De drone Lá de cima Beleza Pessoal Vou aproveitar a história Do drone Para vocês Verem um pouco Aqui Da subida E vamos que vamos Eu mostro mais Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho E aí a galera Vem de pinga Aqui em cima Ah não É azeite E umas pimentas Também Imagina pilotar Aqui depois Tomar pinga Você tá louco Vai o caminho Mais reto Vai direto Para baixo E a estradinha É super estreita Lembra Lacorniça Mas com mais visual Porque Lacorniça Fica bem Dentro da mata Cada uma Tem sua particularidade Tem seu apio Mas eu achei Mais legal Essa daqui Ah Lacorniça É um pouquinho Mais estreita Uma estrada Bem chamativa Nesse sentido E olha A vista Da cidade Lá embaixo Que muito legal E aqui galera Tem que dar Uma buzinada Porque eu já Dei de frente Com Dois carros E olha Esse trecho Aqui Não sei como Dois carros Faz pra passar Aqui não E a galera Como tem Tem pouco Trânsito O pessoal Vem meio Descontraído Achando que Não vai vir Nada na Contramão Até eu Fico meio Mais solto Um pouco Mas Eu dei de frente Duas vezes Com o caminhão Aqui Isso aqui Não deve ser Só turístico Porque Já É pelo menos Uns três caminhões Então isso aqui Conecta alguma coisa A alguma coisa Mas É Muito legal E não tem fim Olha lá Ah milhão E eu aqui Pertinho Do buraco Não sei o que Que eu inventei De olhar Ai Caçando Eu olhei Pro buraco E falei Ai Gelou tudo Por dentro E naquele trechinho Ali sem guardrail Também Ou Sem esses pilares Sem nada Só o buraco Eu acho Que tem um condor Ali Ele tinha A garganta branca Né Olha O nosso primeiro Condor Da viagem É Ficou Girando Aqui em cima Da gente Eu acho Que era Desse tamanho Ele parou Aqui em cima Assim O tamanho Da moto Quase Que legal Que legal Feliz Feliz Duas vezes Uma De ter subido Aqui nessa Serrinha Fantástica A nice Divertiu Até Vai Quatro Vezes A serrinha Fantástica Legal Demais De subir O drone O drone Funcionou A nice Divertiu Pra caramba E a gente Viu Dois Condores Foram Os primeiros Condores Da nossa Viagem E a gente Ficou meio Preocupado De eles Querem Atacar O drone Mas no final De contas Eu fui tentar Filmar Eles Com o drone E eu acabei Afugentando Eles Olha Olha o tamanho Do condor Cara Que coisa Linda Que animal Maravilhoso Ele é gigantesco E tava de olho Na gente Hoje não Condor Esses bichos Só comem Carne De quem já foi E olha o outro Ali embaixo Vamos ver se Fazendo a curva Aqui Achei que aqui Era uma curvinha A gente Viu Grandão De novo Olha Um terceiro Três condores Maraca Esse é o trecho Mais legal Da estrada Pelo menos Ali atrás Tinha um visu Dela serpenteando Aqui embaixo Não sei se vai Dá pra ver Isso de novo Ah que pena Perdi Acho que Dali dá pra ver Sim Eu não precisava Nem ter subido Lá em cima Podia ter parado Aqui Bandeirona Bonita Da Argentina Olha o bandeira Que eu acho Bem feita Era lá A menina Das pinga Podia ter parado Aqui É que quem olha Da estrada Não dá nada Mas lá de cima Deu pra ver Que o visual É muito legal E olha a estrada Vai passando Várias vezes Aqui embaixo Aí a gente Começa a subir Uma serrinha Bem travadinha Segundo o GPS Aqui Ah e eu ia contar Que Uma vez Eu trouxe um grupo Pra Assistir MotoGP E No primeiro dia Do MotoGP São os treinos livres É o treino Que não vale nada E aí Parte do grupo Quise assistir E a outra parte Que tava mais Interessada Na corrida Mesmo Veio comigo Fazer esse passeio Aqui de Itaftel Valley Que é Muito legal E tem surpresa Pra Anai Mais pra frente Ai eu tô torcendo Tanto pra dar certo E vai dar certo Assim E se tiver um negocinho Pra comer A gente come aqui E esse aqui É o monumento Do índio Olha que legal Nossa Imagem forte Aê mano Tem umas comidinhas aí Vamos comer o que tiver Vamos que vamos Ai onde a gente tá Conta tudo Quero saber A gente tá Na casa do índio Tem um índiozão ali Que faz Na casa do índio Do chapéu Que eu ouviu falar Pode entrar Na casa do chapéu Do índio Ele fica assim ó Pode entrar Chega mais Aí tem umas coisinhas Que pra gente comer Que o índio que faz O que tem pra comer Tem maria mole Bolacha E bolinho de chocolate Vamos que vamos Um pão Realmente muito elaborado Um pão Não, mas calma Calma Comecei agora Aí temos Um salame E o quesijo O que que é um quesijo? Não sei Mas a gente viu Escrito em vários lugares Na estrada E aí é esse daqui É um queijo Ele é um queijo Mais fibroso Olha só A gente vai experimentar Agora Lamassias doces? Dulces? Não, não Está alemã O alimento Se saca da vaca Sai da vaca E se la pone Em um Tamiza Eu não entendi O que ele pagou Eu entendi Você é o bicho É o mesmo Doido Eu não tenho competência Para apresentar isso daqui Vai Você apresenta Para o Instagram Para o Youtube Para todo mundo Para todo mundo De uma vez Para todo mundo vendo Me Re Re Queerja O nome disso Que é misericórdia Em Nailês Não sei se você sabe Já devia estar sabendo Mas olha isso aqui Dá uma olhada Nesse almoço Minha gente Aí vocês estão achando Que não Mas cada metade desse pão É o tamanho de um fusca Olha isso Gente do céu Olha lá Todo mundo se emocionou Caiu um pedaço de pão Lá dentro E o que você vai beber O que é uma madeira Um litro e meio De suco de pomelo Fala direito Suco do que? Pomelo Pomelo Esse aqui é o queijinho da nata lá Pelo que ela explicou Eu acho que é nata Eu acho que é da nata Que faz o trem E esse aqui é um salami Também maroto Vamos ver o que acontece Ai meu Deus do céu Delicioso Tirem as crianças da sala E olha só Tava tão gostoso Que a gente pegou um Daqueles pão Do tamanho de fusca lá E tá levando Aí compramos um salami também Então próximo acampamento Já tenho que comer Não é mesmo, Nail? Bora pro capacete E totalmente diferente De absolutamente tudo Que a gente viu Vamos encerrar essa daqui A cobra De duas cabeças Bicéfala Nossa, cara Maior inseto Que eu já vi na minha vida Passou ali voando Não Porta tava aberta Aliás, nem porta tinha